Música Quase 60 pedras e 10 reais, um trabalho da base comunitária ali do bairro Esperança da 92 Cia. Teve uma denúncia aí, em data anterior, uma denúncia anônima, informando aí que um jovem aí de aproximadamente 14, 15 anos estaria trazendo a droga do bairro Morumbi para o bairro Nossa Senhora das Graças. Nós identificamos o patrulhamento aí na data de hoje, localizamos aí na rua Paraíba, fizemos a abordagem, foi localizado com ele aí 10 reais em dinheiro, é a quantia de uma pedra de crack, questionamos o mesmo aí a respeito da droga, né, e ele nos relatou que no endereço que ele havia saído se encontrava mais uma quantidade de droga. Deslocamos para o local, onde foi encontrado aí um invólucro plástico, no local indicado pelo menor, com a quantia de mais 50 pedras de crack. O mesmo nos relatou aí que pegou essa droga no bairro Morumbi, de um indivíduo aí conhecido pela alcunha de Galego, que trouxe para o bairro Nossa Senhora das Graças, entregou aí para o Tom, né, o Amérito, para que o mesmo revendesse. Conheci essa peste hoje. Você conheceu já hoje? Vem lá em minha casa, senhora. Lá no bairro mesmo? É. O senhor usa droga? Eu sou usuário, senhora. É? Sou passivamente. E essa droga é sua? Hein? Tchau. Tchau.